Muito bem, vamos lá então galera, apostas fechadas, apostas encerradas para essa luta, temos aí uma apostas divididas, 50 barra 50, vamos lá, feiticeira despertada contra ninja sucessão, se enfrenta novamente agora com suas gears, suas próprias gears, próprios equipamentos. E lá vamos nós, primeiro round novamente ali, Dream of Doom jogado na cabeça do senhor Pacheco, Pacheco que sofreu um pouco com Dream of Doom na última luta, primeira sequência de ataques ali, por enquanto está todo mundo de boa, temos ali bastante dano no Valiuri, olha o dano em cima dele, absurdo, foi para o chão já quase finalizado, novamente temos a vantagem inicial na mão do senhor Pacheco, ninja vai levando a vantagem, shift X ali da feiticeira não entra, violação ali jogada no vento, temos o chão garoto, prolongou a sequência com a derrubada, lá vem os corvinhos, pode ser o final, o ninja levanta ali, conseguiu escapar dessa, ele acaba sendo punido no polinho, nas costas, o shift X entra ali, ele consegue puxar ou escapar antes da finalização, temos a feiticeira agora com o buff da Awakening puxado, Dream of Doom, de novo, mais uma vez o Pacheco está sofrendo com a skill da família brasileira, a feiticeira vai para cima, violação para lá, violação para cá, quase que o menino sobrevive ainda, mas ele acaba sendo derrotado, o primeiro round fica na mão do Valiuri, mais uma vez, graças ali ao senhor, sonho de ruínas, meu Deus, vamos lá, vamos para o segundo round, acho que alguém está com os efeitos desativados, não sei, tenho aqui, tenho aqui a sensação de que alguém está com os efeitos desativados, mas vamos nessa, o ninja vai chegando na invisibilidade aparentemente, feiticeira consegue violação mais uma vez, foi sada, não prolongou a sequência, o ninja consegue escapar dessa, a sorte deu uma ajudinha para ele, foi sada de novo, está no chão, prolongou com mais uma, meu amigo, a criminalidade é máxima, mais uma vez está no chão, Dream of Doom, violação, a feiticeira vai fazendo uma sequência alucinante ali, e não consegue finalizar o ninja, mais uma vez, temos ali o V puxado, vantagem para a feiticeira, meu Deus, o Pacheco toma todos os Dream of Dooms, mais uma foçada no couro dele, não é possível, vai morrer agora, e a finalização vem, inevitavelmente, alguma coisa está errada, o Pacheco não conseguiu defender, praticamente nenhum Dream of Doom, tomou todos aí que o Valirian jogou, foi para o chão o tempo inteiro, o Valirian ainda deu bastante chance ali, fazendo os combos, meio que sem todo o potencial de dano que ele poderia dar, podia ter finalizado até antes isso aí, mas, no final das contas, a vitória agora fica com a feiticeira, que leva a revanche, fica aí o empate para ser resolvido em outro momento, daquele jeitão.